E aí rapaziada, beleza? Estamos começando mais um vídeo Rebaixados Elite Brasil. Você não se esqueça de já deixar o like maroto para ajudar nós aí e também compartilhar o vídeo, beleza? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações porque todo dia tem vídeo e também seguir nós lá no Instagram que o link está na descrição. Rapaziada, qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês quiserem, rapaziada. Próximo vídeo, deixa nos comentários que é muito importante, beleza? E a sua opinião. Rapaziada, o que a gente vai fazer hoje? Bom, mano, como vocês sabem, hoje está tendo um encontro de som de picapes lá na favela, rapaziada. Lá na rua sem saída. Eu estou aqui no... Acabei de sair do Detran. É que é o seguinte, a gente acabou de comprar uma Fiat Toro 0km, só que ela não é a versão completa, mas já tem teto solar, tudo bonitinho. Eu vou mostrar isso para vocês. E vamos lá buscar na loja que o carro já está pronto aí para retirado, beleza? Então acompanha nós como que a gente vai fazer isso aí. E a gente tirando lá da concessionária, a gente vai lá na autopeça, vamos equipar ela, vamos colocar roda, vamos colocar som. Então assiste esse vídeo até o final para vocês verem como que a gente vai fazer isso. E assim a gente ir terminando, a gente vai subir lá na favela, lá na rua sem saída, para poder tirar racha para ver se a gente vai levar ou não, beleza? E quem vão decidir isso são vocês aí, fechou? Então vamos lá rapaziada, estamos quase chegando aqui na concessionária. É, realmente é uma caminhadinha aí, ó. Tem um Corolla aqui no estacionamento, tem um Gol G5, tem um Açaveiro G4. Lembrando a vocês aí que quiserem mais vídeos como esse aqui, ou outros encontros aí, encontros de carro de luxo, enfim. Só você deixar nos comentários que a gente pode trazer amanhã para vocês, beleza? Qual vídeo vocês querem para amanhã? Então vamos lá? Ó, chegamos aqui, ela já está pronta, ó lá rapaziada, a Fiat Toro do lado de outro que essa outra já é mais completa. Só que a cor dela, a maioria da cor desses carros aqui tudo que estão na concessionária são aquelas, até esqueci o nome, como se fosse um macho, sei lá, que não tem brilho, mano. Essa aqui já peguei um avinho, ó. Essa é muito bonita, mano. Só que a roda dela é preta, tá vendo que é roda de ferro? Essa aqui já é a versão a diesel. Ó, o Moto mostrar para vocês, ó. Tá vendo, ó? Aqui já, ó, vou mostrar para vocês, ó. Tá vendo, ó? Já está inteiro, inteiro, hein, rapaziada, ó. Pronto para usar. Fechou? Então a gente vai aqui fechar, mano. Vamos fechar o capô. Fechar a caçamba. E agora fechar as quatro portas, mano. Aí fechamos, ó. Tá vendo o teto solar, ó? Vou mostrar para vocês aí, ó. Vamos aqui entrar no carro. Ó, o carro é zero, 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 mano, ó. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Por dentro é igualzinho, igualzinho, mano. Olha o teto solar, quer ver, ó. Acho que ele está aberto. Deixa eu ver. É isso mesmo, ele está aberto. Fechou agora. E agora vamos abrir o teto solar, ó. Muito louco, mano. E agora, vamos embora? Vamos aqui ligar o carro. Então vamos sair no cômodo da concessionária já, ó. Saindo já daquele jeito, hein, rapaziada. Olha. Saindo de Fiat Toro. E vocês, rapaziada? Qual seria o carro do sonho de vocês? Deixa aí nos comentários do vídeo, beleza? Então vamos lá. Mano, é saindo e indo para o outro pé, rapaziada. Para não deixar a Fiat Toro daquele jeito, mano. Vamos ver o que a gente vai primeiro mexer aqui. Só que é o seguinte, vamos colocar um isso filme nela. Nossa, já muda totalmente o carro, mano. Vamos colocar a lâmpada de LED também. Colocar essa aqui, estilo, como se fosse estilo verde, ó. Está vendo? Ficou bem legal, hein. A cor eu não vou mexer. Vou deixar essa cor mesmo aqui que a gente comprou. Agora vamos passar pela parte de roda, rapaziada. Vamos aumentar o área aqui. Será que eu vou deixar sete mesmo? Vamos deixar, vamos rebaixar um pouquinho, mano. Só que aqui o ruim, que esse área aqui é muito grande, mano. Eu acho que não tem como a gente... Deixa eu ver aqui. Vou trocar um pouco para trás. Aí, ó. Acho que agora tem como rebaixar um pouco, ó. Tem sim, ó. Aí, rapaziada, ó. Nossa, ficou da hora, hein. Olha, mano. Muito louco. Agora vamos ver qual cor que vai calcular. Olha, qual roda que vai combinar com esse carro aqui, mano. Vamos lá. Vamos subir aqui nas rodas, ó. Vou pegar essa roda aqui do Golf GTI. Ó, essa aqui ficou legal também. Essa aqui ficou louca, hein. Ó, essa aqui ficou legal. Vai ter outras rodas também, ó. Deixa eu ver uma roda aqui, ó. Essa aqui ficou boa também. Só que eu acho que essas rodas combinam mais carro hatch ou carro sedã. Em pick-ups aqui, sim, geralmente não combina muito. Essa aqui ficou pesada, hein. Ó, quer ver essa roda ficar mais bonita? Não é que nós preenchamos um pouquinho de pneu. Não, tem que ser assim, ó. Mas vamos ver outra roda subindo mais. Contra essa aqui pra Fiat Toro. Como que vocês gostam de deixar? Deixa a numeração da roda aí, beleza? Ó, vamos ver, mano. É porque tem muita roda, mano. Essa aqui fica show de bola, mano. Essa aqui é... Monstra. Ó, tá vendo? Vou deixar essa aqui mesmo. O carro ficou muito bonito. Agora o... Agora é o som, né, rapaziada? Vamos ver qual o som que dá pra gente colocar aqui, ó. Tem esses aqui estilo trio goiânio. Ó, mas como a gente vai competir com o som, então o som tem que ser aquele som pesado. Então vamos ver se a gente consegue achar aqui o maior som que a gente consegue. Aqui é só grave. Ó, esse som eu gosto bastante também. Ó, tem esse aqui. Esse aqui seria o paredão, né, rapaziada? Vamos ver, mano. É, vai ser aquele ali mesmo, rapaziada. Pra nós poder competir, mano. Pra já chegar como lá. Só que é o seguinte, mano. Aqui eu acho que eu vou mudar a cor dele. Que é uma cor que combina com... Com esse vermelho vinho, mano. Segue esse branco, mano. Branco, branco. Fica legal, né? Então é o seguinte, mano. Vamos tentar deixar aqui vermelho ou a... Os médios. Vou deixar desse jeito mesmo. Agora aqui o bom é que o branco é o seguinte. Qualquer cor de luz que a gente coloca, combina, mano. Quer ver? Ó, vermelho. Vamos ver. Vou puxar aqui pra amarelo, ó. Verde, azul. Acho que o roxo fica mais legal, hein? Ó, tem o vermelho, mano. Só que vermelho a gente já tem. Deixa eu ver se é azul, mano. Ó, como se fosse um azul bebê, ó. Tá vendo? Aí ficou da hora, mano. Então é isso mesmo, rapaziada, ó. Acabamos aqui de equipar a nossa Fiat Toro. Já está pronta, pronta aí pra nós ir lá pro racho, mano. Ó, como ficou muito da hora, mano. Nossa, essa aqui ficou pesada, hein, rapaziada. Essa cor é muito da hora. Então vamos lá. Ó, toda filmada, lacrada. Ó, como ficou. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou... Vou baixar os vídeos do carro. Ó lá, tá vendo? Ó, que fica mais... Fica mais legal, ó. Tá vendo? Teto solar aberto. É a completona, rapaziada. Agora sim, mano. Vamos lá. Já vou deixar até o... O som com RGB ligado. Ó lá, ó. Vamos subir, mano. Vamos lá. Agora que já anoiteceu, mano. Agora é a hora mesmo, rapaziada. Ó, vocês podem ver. Olha como o carro mudou de cor, mano. Ele ficou parecendo um preto, né, ó. Ficou legal, hein. Agora vamos lá. Vamos subir o morro. Olha a lombada. Nem sentiu nada. Porque a roda que tá esse carro, ela tá muito grande, mano. Então ficou perfeito, mano. Olha lá, ó. Estamos subindo, rapaziada. Subiu o morro aqui, ó. Igual o farolzão. Ó, se eu não me engano, é na outra rua sem saída ali, ó. Que aqui tem vários becos. Então dá pra gente já desenrolar, ó. Aqui não é. Seria ali do outro lado, ó. Quer ver, ó. Vou mostrar pra vocês. Ó, é aqui perto, ó. Ali tem um beiquinho ali sem sair da rua. É ali, rapaziada. Olha lá, olha lá os carros lá, ó. Olha lá. Só o picape, hein, rapaziada. Eu vou deixar aqui até aberto já, mano, ó. Olha os carros já com som topado já, ó. É, chegou a Fiat Tour, hein, pra cobrir todo mundo. Será que vai cobrir, mano? É isso que a gente vai ver agora. Olha, eu já vou mostrar pra vocês qual carro que tem aqui, mano. Deixa eu ver. Deixa eu alinhar os carros. Vamos alinhar um pouquinho aqui, ó. Vamos ver. Aê, agora ficou bom, hein. Vamos desligar o carro aqui pra não consumir combustível. Vamos ver qual picape tem aqui, mano, ó. Tem a Saveiro Cross G5, amarela. Ó, como vocês podem ver, tem até adesivinho da FIX aqui, ó. Essa aqui tá bonita, rapaziada. Olha o som. E tem até a metade de uma Saveiro quadrada, cortada no meio. Tem também, mano. E tem aí uma Montana, mano. Esse som é muito bom, mano. O grave... Eu acho que o grave deve ser mais do que aquele nosso ali, mano. Mas a gente vai tocar pra ver como que vai ficar isso aí. Olha lá, Montana vermelha, com as rodas do Camaro. Muito bonita, mano. Com os leds ligados. Olha lá, ó. E agora não vai botar pra tocar, rapaziada. Vamos ver aqui tocar cada um pouquinho. E a gente vai ver e tocar tudo junto pra ver quem vai cobrir quem, beleza? Então vamos começar com a nossa Fiat Toro. Depois a gente passa pra Saveiro, a Caçamba. Aí, né, Saveiro cortada. Depois a Montana, beleza? Então, rapaziada, se liga só. Vem! 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 E aí, vocês viram o som, né? Vocês viram todos os sons dos carros aí, mano. Geralmente esse aqui, rapaziada, ele está bem entre assim, ó. Só que só muda o seguinte, muda os alto-falantes, né? Então a gente vai ver todos esses sons aqui tocando ao mesmo tempo. E vamos ver quem que vai levar esse racha das picape, beleza? Se vocês quiserem com o carro de luxo, a gente faz, rapaziada. Então é o seguinte, mano. Vamos botar pra tocar, rapaziada. E vamos ver quem que vai levar esse aí, beleza? Então, se liga só. E aí, mano? O que vocês acharam, hein? Mano, quem vai decidir ganhar são vocês. E quem pra vocês, quem ficou em primeiro, segundo, terceiro e último lugar. Deixa aí nos comentários pra gente saber quem que vai ganhar, beleza? Então, rapaziada, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e fui. Lembrando que todo dia tem vídeo, beleza? Valeu!